Boa noite, é com muita alegria, com muito amor, que nós vamos nos unir agora, porque nós vamos nos unir com a nossa Mãe Santíssima, vamos meditar com ela. Quem melhor do que nossa Mãe Santíssima para nos trazer a tranquilidade, a paz, para nos ajudar, a nos purificar. A primeira coisa que agrada a Deus é a limpeza do coração. Por quê? Porque um coração limpo, ele agrada a nós, agrada a Deus também. E a mensagem Mariana de hoje, do dia 9 de julho, que fala, Virgem Puríssima, que nunca chegue a manchar meu coração. É, nós precisamos pedir muito isso na nossa vida e zelar por isso e vigiar por isso. Nós podemos aqui meditar novamente a passagem bíblica que diz que não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai. Nós conhecemos o nosso próximo e o nosso próximo conhece a nós na nossa fala. Quando a nossa fala, ela é doce, ela é cheia de amor, cheia de paz, ela traz aquilo que você traz na alma, não é verdade? Quando nós vemos falas de tantas coisas bruta, dura, cheia de vingança, de ódio, de rancor, a gente sabe que esta alma está bastante, assim, suja. Vamos falar esta palavra, precisando de uma grande limpeza, a limpeza que vem do amor de Deus, de Jesus, o Espírito Santo e de nossa Mãe Santíssima. Não vamos deixar que o mal mancha o nosso coração. Você quer ter paz? Você quer viver na mansidão? É preciso que isso não entre e não aloje no nosso coração, para que a gente possa dormir em paz e viver em paz. E vamos agora fazer a nossa oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro. Nós temos aqui a mística de Nossa Senhora do Desterro. E esta oração é para desterrar mal, mal feitos, mal olhados, invejas, pragas, maldições e todos os outros males como a insônia, ansiedade, depressão, enfim, tudo aquilo que traz algum mal na nossa vida. Que você possa agora deitar, pegar o teu celular, que você possa colocar esta oração e você ficar bem tranquila, bem tranquilo. Que você possa expirar e expirar bem tranquilo. É a oração do perfume de Nossa Senhora. Esse perfume vai entrar pelas narinas, vai percorrer pelo teu corpo todo, vai entrar nas tuas células e vai desterrando o mal. Inspira e expira tranquilamente. Vá soltando todos os seus membros, porque quando a gente fica tenso, segurando, nós não conseguimos relaxar, não conseguimos ficar em paz. O nosso corpo precisa de se relaxar para o descanso. Aí você vai fazendo essa respiração, tranquilamente, pra que você possa adormecer em paz. Bem tranquilo, bem tranquila. Ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, atendei este filho, esta filha, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre, desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Possa por agora, tua mão sobre o coração, sentir o teu coração pulsar, se ele está pulsando tranquilamente, ou se ele está agitado, novamente você inspira e expira, bem devagarinho, e vá ficando em paz. Cura agora, ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, ou porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, não se sente amado nem valorizado. E ao terminar esta oração, que você tenha uma boa noite, um bom descanso, até amanhã, se Deus nos permitir. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com Nossa Senhora e o Espírito Santo. Nossa Senhora do desterro, desterrai o mal da minha vida.